boa noite pessoal começando aqui mais um viagem mercado dia 19 de junho de 2024 e bob hoje fechou em alta milagrosamente em 90 53 de alta 120 mil e 2600 e chove aqui 120 261 é com 9 bi de volume bem pouquinho é igual eu estava bem difícil teve vir à volta teve uma que estava caindo abriu subindo depois caiu subiu de novo caiu subiu de novo com aquela confusão toda e acabou parando aqui respondeu ali no suporte né já beijou aqui três vezes suporte e subiu ali por 120 261 só pra gente ver aqui ó deixa eu ver aqui como é que ficou a taxa de juros durante o dia olha só a taxa de juros que é a de 27 que é a mais importante hoje 19 né então abriu aqui ó aí subiu a falar 11 75 dali em diante 2 e meia para baixo saiu caindo e aí o ibode começou a subir ó e aí foi embora não sei o motivo pelo qual mercado já se é se animou tanto e depois foi aí subindo direto tá tão igual fechou aí no 120 próximo ao 121 097 ainda tem aquele vez de alto que eu falei que pode até 128 111 petro fazendo ainda lembra que eu falei né até 36 79 mais ou menos é vamos ver se responde aqui se não responder aqui aqui vai ser o grande é ponto de decisão de perto 38 49 daí volta a subir tá ela vai fazer esse pivô de alta aqui veg fechou muito bem acima do suporte amanhã abrindo em alta já vai dar a compra aí um alvo bem bonito quer saber o alvo vamos fazer aqui rapidinho mais ou menos aqui e aqui é por aí olha lá 44 77 que os alvos acima tá então vamos deixar aqui aqui vai dar uma comprinha bonito frio também ainda repique mas fechou abaixo do da resistência de 41 36 então a gente tem que aguardar aí eu ainda não vejo frio com força de subida vale segue consolidado aqui ainda não perdeu 59 36 ainda tem uma leve forcinha de alto pode ir até 16 6178 gg br de novo tá bem chatinha tem um vez em de alta para 17 48 1769 e depois volta cair novamente csn irritantemente fechou aí menos um 85 eu gostaria que ela devolvesse toda a alta de ontem estou em pute mas ela ainda segue com um pouquinho de viés de alta os meninos fazendo repique ainda que pode até ali mais ou menos 7 42 dali se ela passar esse ponto ela começa a querer buscar 7 75 7 89 do contrário é só esse repique bate bate aqui em 7 42 e cai se mim também fazendo repique pode ir até ali mais ou menos 5 20 tá mas compra só acima de 5 42 bebê de ser fez alta hoje milagrosamente mas ainda mantém ali sua lateralidade tendência a continuar caindo youtube subiu vamos ver amanhã se continua subindo vai para 32 e 83 mais importante é saber que em 33 66 é o ponto de compra o banco do brasil ainda segue com viés de baixa com alvo e 24 34 não confio se ela voltar a subir preste atenção no 26 67 boba 11 agora sim tá conversinho de alta para ele para 117 60 118 29 b3 segue subindo com alvo ali em 10 59 deve bater ali e não passar neste momento o j bs também segue subindo com alvo e 29 99 nada mudou marfriga mesma coisa 11 acima de 11 14 vai dar compra em gente sapri 11 ainda caindo com alvo 25 44 não vejo força aqui mesmo que ela suba ela vai bater em 26 67 27 05 e depois volta a cair igual 4 sobe até 10 42 também não tem força para passar dali semig ainda tem esperança que ela consiga chegar ali em 10 38 quissá romper tá loja jane fez hoje milagrosamente uma alta com essa queda de juros as varejistas acabam se valorizando assim como foi magazine luiza que começou caindo depois reverteu aí para uma alta de 1 19 tendo resistência a linha 11 55 eu estou input é magazine luiza ainda a força para baixo porque eu tenho todos os rocos aqui embaixo beleza pessoal muito obrigado não esqueça de dar aquela curtida em caminho para os seus amigos se você não tiver me seguindo peço que me siga e faça seus comentários aí embaixo pedindo novos papéis para que eu possa analisar valeu um abraço até amanhã no viés de mercado tchau